Opa, economia? E agora? E agora a gente continua essa semana especial falando sobre profissões. A gente tem destacado aqui nesse programa sempre o mundo da economia, os cenários, mas como andam as profissões. A gente trouxe já uma prévia sobre o apagão que a gente pode ter de mão de obra no que diz respeito à tecnologia no Brasil. E a gente vai conversar agora com o diretor de relações institucionais e governamentais da Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sérgio Sgob, ele que está comigo direto aqui no link. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Satisfação recebê-lo. Olá, Fabiano. Olá, telespectadores. É um prazer poder contribuir e discutir a respeito de carreiras, a respeito de profissões, algo tão importante nos dias de hoje. Essas oportunidades que são criadas no setor de TI, é importante que as pessoas tomem ciência de quais são, o que precisam fazer para estar antenadas nessas oportunidades. Pois é. E aí, Sérgio, a gente trouxe um programa de ontem, a gente conversou aqui com o professor Lúcio da PUC. A gente trouxe aqui todo um detalhamento do quanto que o déficit, fez uma apresentação aqui magnífica para a gente, de quanto que a gente está vivendo um cenário no que diz respeito a um apagão na área tech. E, numa sequência dessa conversa, que o assunto é bom demais para a gente detalhar, porque ele é esclarecedor, a associação fez um levantamento muito importante, que eu queria muito que você dividisse com a gente os principais pontos desse levantamento, que coloca, não para 2025 apenas, mas para os próximos anos, uma preocupação muito grande, uma pulga atrás na orelha do que diz respeito à formação, né? Sim, nós fizemos esse levantamento com base nos dados oficiais, então dados públicos, que são de conhecimento de todos, e projetamos a demanda do setor de tecnologia até o ano de 2025. São 797 mil novas contratações até o ano de 2025. Se você pegar na média, você vai ter em torno de 150 mil aí, mas isso não é linear, você tem uma progressão, porque o setor de tecnologia, ou melhor, a tecnologia cada vez mais é usada pela sociedade, incorporada no dia a dia das pessoas, e a consequência desse fenômeno da digitalização é o número crescente de profissionais por todos os setores, não só o setor de tecnologia, então você tem setores de saúde, setor de logística, o setor bancário, a exemplo, que contratam cada vez mais profissionais de tecnologia para prover os seus produtos e serviços aos seus clientes. Então esse fenômeno é um fenômeno crescente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então essas carreiras, elas são carreiras promissoras para aqueles que têm interesse na área de tecnologia. E de certa forma, a tecnologia, a gente falava aqui, ela está ligada a todas as profissões agora. A gente pode dizer que a profissão que não se adequar à tecnologia, ou o profissional que não se adequar, ou e ou, porque tanto a profissão quanto o profissional que não se adaptarem à tecnologia, a gente pode dizer que essa profissão pode ser extinta? Pode chegar a ser dada como... Porque o professor, por exemplo, estou fazendo essa pergunta, porque o professor hoje, ele ou usa da tecnologia, ou usa da tecnologia. Não existe mais um meio termo. Se a gente pensar para outras profissões, Sérgio... Eu não chegaria a radicalizar a extinção das profissões, mas que cada vez mais todas as profissões se utilizarão das tecnologias, isso é fato. E aí o profissional tem que se adequar. A contrapartida disso é o profissional estar preparado para que a sua profissão, a partir do momento que ela tenha a inserção de tecnologia, ele possa desempenhá-la de uma maneira melhor com o uso da tecnologia. Vou citar um exemplo, e para ficar em sol, só um exemplo. Se você pegar o setor, o campo brasileiro, que tem uma proeminência, é reconhecido em vários setores, como a produção, em primeira em produção, em produtividade, a gente vê que ao longo do tempo o campo vem incorporando tecnologia. Num primeiro momento, foi a questão da mecanização. Então, a gente teve a inserção de máquinas no campo. Agora, essas máquinas, cada vez mais elas têm tecnologia embarcada. Para quê? Não só para questões de produtividade, de produção propriamente dito, mas sim para monitoramento de pragas, para captura de acidez do solo, umidade do solo. Enfim, você, a partir do momento que a máquina vai percorrendo o campo, ela vai capturando informações que são disponibilizadas aos técnicos e aos agrônomos para pensarem estratégias no uso de fertilizantes, no uso racional da água, qual a melhor plantação naquele tipo de solo. Enfim, se você pegar, nesse exemplo que eu estou dando, pegar se um agrônomo não estiver preparado para trabalhar com essa tecnologia, ele vai ficar, como que eu posso dizer, ele está sobreposto pela tecnologia, não que a função de agrônomo vai desaparecer, mas cada vez mais ele se beneficiará do uso da tecnologia para o desempenho da sua função. Se ele não fizer isso, ele vai continuar sendo agrônomo, mas restrito ao mercado, ele não tem mais esse mercado com o uso da tecnologia. Então, esse é só um exemplo que eu estou trazendo aqui para elucidar a sua provocação. Isso é muito bom, isso é muito positivo, foi muito sagaz esse caminho, porque a profissão vai acontecer igual como tem, como tem aqui os jornalistas, que são grandes escritores, grandes produtores de conteúdo, que ficaram lá sem a tecnologia. Às vezes, até recentemente, eu conheci alguns que usavam máquina de escrever, mas aí também já é demais, aí foram para o computador, mas que são excelentes profissionais e não necessariamente estão na tecnologia. Óbvio, isso aí foi uma ótima análise. Agora, Sérgio, se a gente pensar em termos de tecnologia, aí a gente tem um dado que é muito especial nesse seu levantamento, no levantamento da associação, de que a gente chega aí com um déficit de 425 mil profissionais da área TEC em 2025. Então, 23, 24, 25. Ou seja, a gente está crescendo a cada ano a demanda por tecnologia, demanda por profissionais e a gente não tem eles preparados. Essa curva, no que diz respeito ao nosso ensino, ela é uma curva difícil de fazer, a gente conseguir compor esses profissionais. O que será feito, na sua opinião, do nosso país, com quase aí, chegando a quase meio milhão de profissionais em déficit? Eu traria um problema adicional. Numa economia que cada vez mais se digitaliza, é forçada, a economia elevada digitalização por conta das questões de eficiência, produtividade, melhoria das condições do ambiente de negócio. Então, a economia cada vez mais busca a tecnologia para ser mais eficiente. Então, isso é um caminho irreversível. Se você olha nesse prisma, você vê que é um limitador do crescimento econômico, a falta de profissionais que dominam tecnologias. Ele acaba que você não tendo os profissionais, mas você não tem o crescimento. Bom, essa é uma outra vertente, é uma outra análise que eu gostaria de trazer também. E aí, a questão é, os currículos e o engessamento do sistema educacional brasileiro é muito lento, é muito difícil de ser mudado e não dá respostas rápidas às demandas do mercado. Então, esse gap que você citou é um gap crescente, ele vai aumentando à medida que os anos vão passando, porque a tecnologia cria demandas, cria novas aplicações e os bancos escolares não se atualizam, nem em quantidade suficiente e nem na questão do conteúdo ofertado. Quer dizer, há uma defasagem também do ponto de vista tecnológico. Então, a gente precisa fazer esse movimento em duas frentes. Um movimento de despertar o interesse de jovens para as carreiras de tecnologia, pode parecer algo trivial, algo fácil, nas pessoas que olham e falam assim, que não têm o conhecimento, falam assim, ah, mas o jovem, ele usa tecnologia. É verdade, ele é bom usuário de tecnologia, desde as idades mais tendas, mas ele ser um bom profissional de tecnologia, ele requer algumas características que são desenvolvidas nele e que alguns têm e outros não têm. Por exemplo, capacidade de concentração, raciocínio lógico para resolver problemas complexos, uma boa comunicação, essas são características de um bom profissional de TI e nem todas as pessoas possuem essas características. Então, despertar o interesse dos jovens para as carreiras é um desafio. E o segundo desafio, como eu disse anteriormente, é a questão da atualização, olhando para o mercado de tecnologia dos currículos. Então, uma das formas é cada vez mais derrubar as barreiras entre as empresas e os centros formadores de mão de obra, eles se interligarem, estarem cada vez mais próximos, discutindo currículos, discutindo como inserir as pessoas no mercado de trabalho. Essa é a forma mais objetiva da gente buscar um olhar diferenciado para esse tipo de problema. Perfeito. Sérgio, a gente vai para um breve intervalo, é brevíssimo, e na volta eu quero entender qual é o perfil desse novo profissional. Esse jovem que está chegando agora, é o mesmo profissional que a gente conhece hoje? Será que o mercado de trabalho vai mudar para atender essa demanda de tecnologia? A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora? E agora? E aí